Olá pessoal, meu nome é Jono Paixão, sou de Manaus, Amazonas, trabalho na produtora 662 Filmes e quero vir aqui deixar o meu agradecimento ao Jonas e a DroneVisual pelo apoio, pelo carinho que eles tiveram pela gente e pelo que eles passaram profissionalmente de tudo que nós aprendemos sobre drone. Na verdade eu nunca tinha nem tido contato nenhum com drone, só visual. Então eu agradeço muito a DroneVisual por tudo que eu adquiri aqui nesses três dias. É isso.